Vamos nessa, mais uma madrugada, mais uma procrastinação, mais um vídeo de perguntas. E bom, porque que eu procrastinei dessa vez? Na verdade eu tava sendo útil, porque estudar pode me ajudar no futuro, eu acho. Então, eu tava fazendo várias atividades, eu tava devendo até alma pra escola, eu entreguei tudo, a escola já me devolveu minha alma, eu estou feliz, e agora vou perder minha alma de novo, editando um vídeo de madrugada pra entregar meio dia, e eu não vou falhar, porque esse é meu estilo ninja da Tebaiô, agora fiquem com a introdução super maneira e de qualidade duvidável, como é de costume, neste quadro do meu canal. Já deu quase um minuto de introdução, vamos nessa. Desculpa, tudo que acontece aqui é culpa minha. Jacão falou que eu não assumi a culpa, eu já quero estar aqui. Além de Thomas, quais são suas outras séries favoritas? É Gotobu no Hanayomi, que eu falei antes, é um ótimo anime, recomendo pra todos, mas ninguém vai assistir. Sei lá, não sei, vocês gostam de romance, pessoal? Acho que não. Ninjago também eu recomendo, porque assistam desde a infância, é muito bom, foda-se. E falando de Ninjago, eu fiz umas dublagens no meu canal, o segundo canal, o Peter sem aleatoriedades, ninguém assistiu, por favor assistam. É porque eu acho que ficou realmente engraçado, por favor assistam. Uhum, uhum. Ah! 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 E, hum... Eu também gosto muito de Star Wars, eu gostava bastante de Star Wars, a Força do Mal, Gregory Falls, entre outros. É, por aí. Mas acho que o que eu mais tô vendo atualmente é Ninjago mesmo, é o que eu mais tô acompanhando normalmente. Você prefere as locomotivas a vapor ou as locomotivas a diesel? As locomotivas a vapor pelo simples fato delas serem, tipo, muito fodas. Tipo, historicamente elas já eram super fodas, porque elas eram charmosas, elas são... Elas têm um visual muito foda, e elas, tipo, elas tinham um carinho maior do ser humano. As locomotivas a diesel foi um negócio muito industrializado. Mas algumas locomotivas a vapor até tinham um nome próprio, tipo, o Flying Scotsman. Todo mundo da Tali-Lin Railway tem um nome próprio, tipo, o Sir Hayden, o Edward Thomas, o Tali-Lin, o Dolgosh. Então, tipo, eu gosto muito dessa interação, tipo, de ter um nome próprio como se fosse... Quase como se fosse um animal de estimação, mas na verdade é uma máquina que ganha força por chamas e cinzas. É meio da hora, quando você para pensar, tipo, um dragão, só que de metal. Sobre trilhos. Não é tão da hora assim, mas é muito da hora. Então, locomotivas a vapor, elas são muito maneiras. Qual sua ferrovia favorita de Sodor? Isso inclui ferrovias antigas, como Sodor and Mainland, Wellsworth and Sudery, e a Tidmouth-Napford-Elsbridge-Light Railway. Também incluindo ramais, como, tá, é... Bill Godward Branch, Farquhar Branch, e vamos nessa. Bom. É... Pessoalmente, minha ferrovia favorita de Sodor é a Scarlet Railway. Muito bonita, muito charmosa, muito legal, é o lugar onde eu quero estar. Sim, eu tô fazendo muita referência a vídeos que eu fiz. Mas, fazer o quê? E... Mas se for falar de ramal, assim, o meu ramal favorito é a Little Western. Muito bonito, muito charmoso, muito legal, e fica perto da praia. E... Eu não gosto muito de praia, mas... É bonito. Eu gosto de beleza. Se pudesse passar um dia em Sodor, o que faria? Eu ia vandalizar o Fearless Freddy e acabar com aquele lixo, destruir ele. Mas falando a verdade agora, eu acho que eu ia dar só umas voltas de trem. Não tem muito o que fazer por lá. Você gosta de dublar? Bom, essa pergunta é um tanto quanto interessante. Porque... Quando você olha primeiramente, pode parecer uma pergunta meio idiota, mas... É até bem profunda, se você interpretar de uma maneira diferente. É... Eu gosto muito de dublar. Basicamente, tipo... Eu treino sempre. Eu gosto de criar vozes. Eu crio vozes. Eu faço... Basicamente, quando eu fico bravo, eu faço uma voz diferente pra ficar... Pra me expressar mais. Mas aí, se eu bato meu pé naquilo, eu falo... Ai meu Deus, eu bati meu pé! Ou sei lá, eu tô conversando com algum amigo e falo... Ah, e aí cara, como você tá? Hehe! E tipo, eu só vou criando vozes do nada. E eu gosto muito de fazer isso. E é bem divertido. E dublar é divertido. E... Eu faço alguns testes de dublagem. Olha no meu canal Peter Senna Aleatoriedades. Eu dublei um personagem de Ninjago específico. Ficou legal. Eu prometo pra você que ficou legal. Assiste lá, por favor. Ninguém assistiu. E se vocês quiserem me ver dublando mais, peçam personagens no Peter Senna Aleatoriedades. Eu dublo qualquer um. Juro pra você. Qualquer personagem que você me mandar lá, eu vou dublar. Só não manda uns negócios muito estranhos, tá bom, pessoal? Você prefere Brit ou Hit Toys? Tá muito óbvio. A Brit Alco... Al... Nome difícil. A Brit Alcroft... É... Fez a série clássica de Thomas. Então não tem outro pra escolher. Então é a Brit pra sempre. É isso. E eu acho que foram todas as perguntas. Tem muito, muito pouco de vídeo pra editar. Eu vou morrer enquanto eu faço isso. Então provavelmente esse vídeo vai ser dividido em partes. E eu vou ter que explicar isso enquanto eu edito. Ah, vai ser o inferno. Então... Essa aqui provavelmente é o final da terceira parte. Um beijo. Um queijo. E tchau, seus caras que viram o meu vídeo. Vocês são os caras legais. É... Vocês são maneiros. Ah, por que que eu tô fazendo isso, velho? Finalmente eu acabei de editar as perguntas e respostas. E pra quem perguntou em outros vídeos, deixa sua pergunta nos comentários desse aqui, tá? Então isso meio que vai virar um quadro. Agora eu vou parar de editar, vou postar e eu tô morrendo de sono. Tchau.